De acordo com o programa do governo federal, o trabalhador terá direito a saques de R$ 500 de cada conta ativa e inativa do FGTS e do PIS. A Caixa Econômica vai fazer um escalonamento conforme a data de aniversário, a partir de 13 de setembro. Apesar de considerar o valor pequeno, este trabalhador não vê a hora de colocar as mãos no dinheiro. Os R$ 500 já tem destinação. É importante por um lado e ruim por outro, porque R$ 500 hoje não ajuda em nada não, de maneira alguma. Esse lançamento que fizeram aí não dá para nada. Já é um pouco de ajuda, mas não ajuda não tanto. Eu vou investir em uma coisa que eu estou planejando há muito tempo, botar esse pouquinho lá em cima. É isso que eu quero na minha vida. Investir no futuro. Cosmos não vai precisar esperar muito para ter acesso ao saque. Ele faz parte dos primeiros a serem atendidos. As pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril poderão sacar os recursos a partir do dia 13 do mês que vem. Quem faz aniversário em maio, junho, julho e agosto terá acesso aos saques a partir de 27 de setembro. E quem nasceu em setembro, outubro, novembro e dezembro, os saques estarão disponíveis a partir de 9 de outubro. O prazo final para que todos os trabalhadores realizem os saques de R$ 500 do FGTS acaba em 31 de março do ano que vem. A expectativa da Caixa Econômica é de que até 96 milhões de pessoas saquem recursos do fundo. Então o comércio agradece bastante. É uma medida que ajuda a dar um fôlego a mais, dar uma aquecida nesse mercado. Isso também incentiva contratações. É um recurso que tende a ser ano a ano. Então o comércio tem esse valor a mais para trabalhar e isso pode abrir novos empregos e aquecer a economia. A previsão do governo é de que as medidas injetem R$ 30 bilhões na economia este ano e R$ 12 bilhões no ano que vem. Esta vendedora comemora duas vezes. Além de sacar o dinheiro disponível, está confiante de que a medida possa fomentar as vendas. Olha, agora que eu soube meio agora sobre o FGTS, eu tenho o que fazer com ele. Esses R$ 500 é para mim pagar uma tívida, dá para me acrescentar com outro dinheiro, também comprar mais alguma coisa. É bom que aumenta a quantidade de vendas no nosso comércio. A vendedora tem motivos para acreditar. De acordo com este economista, dos milhões de reais que devem ser sacados por trabalhadores jataienses, a maioria deve investir no comércio varejista. A expectativa é que seja de aproximadamente R$ 5 milhões, considerando os trabalhadores da cidade recebendo esses R$ 500. Geralmente as pessoas vão utilizar para fazer alguma compra pontual, dar um presente, comprar roupas novas. Então aproveitar esse valor que a gente não estava esperando e utilizar com sabedoria. Os saques do PIS obedecerão uma lógica diferente, por idade do beneficiário. Sendo que os trabalhadores com conta na caixa receberão os recursos a partir do dia 19 deste mês, independentemente da idade. Já os trabalhadores sem conta na caixa, que tenham mais de 60 anos, poderão sacar os recursos a partir do dia 26 de agosto.